Nós estamos muito insatisfeitos com a proposta do Instituto Iabas para nós. É um hospital que foi prometido ser entregue numa data, foi adiado, foi adiado, eles têm as explicações dele, mas eu particularmente não me convenci. Ao ser questionado sobre o novo cronograma de inauguração, o governador disse que foi criado um comitê para acompanhar as obras realizadas pela Iabas. Nós estamos fazendo nossas cobranças, estamos fazendo o que é necessário para poder instalar o hospital de campanha. Então se eles não cumprirem com aquilo que está determinado, serão punidos, serão sancionados e eu pessoalmente vou decidir pela inabilitação da empresa de contratar por dois anos com serviço público. A comissão se reuniu e falou, Iabas, nós queremos amanhã um cronograma, mas um cronograma verdadeiro. Por quê? Porque você nos informa que vai abrir no dia tal e você não abre. O novo secretário de saúde, Fernando Ferri, ressaltou ainda a importância no tratamento da Covid-19 de forma precoce. Então se nós internarmos os pacientes, quando ele tem 25% de lesão no pulmão, 20, 25%, e dependendo ainda de alguns exames de sangue, que a gente chama de VHS, PCR e Dímero D, são três exames baratos, facilmente acessíveis e que ele vai me dizer o prognóstico desse paciente. Então a gente interna esse paciente precocemente, a gente dá oxigênio para ele, a gente dá os remédios para ele, ele vai ficar 3 a 5 dias, que é o tempo que a gente chama de fase 2 da doença, em que essa doença existe uma substância produzida pelo nosso corpo, pelo nosso sistema imunológico, que os senhores já devem ter ouvido falar, que é chamada de tempestade de citocina. Essa citocina, ela é produzida para combater as doenças. E o que acontece? Com esse vírus, nunca, eu tenho 26 anos de medicina, nunca vi uma doença como essa. Ainda segundo Fernando Ferri, 135 respiradores chegam na tarde desta quarta-feira no Rio, para equipar o hospital de campanha do Maracanã. Todos os leitos do Maracanã, de CPI, que precisam de respirador, os 200 leitos terão respirador e a gente ainda terá 20 de reserva. Foi me passado que chegarão mais 160 respiradores na semana que vem do Iabas, que é o Iabas que está fazendo toda a conta. E que vai chegar a 160, que é justamente o tempo que a gente espera que a contratada entregue os hospitais que prometeram.